Olha quem tá aqui que vai gravar o Desafio de Travessão com nós, mano. Ah, tô com depressão, gente. Olha o que eu tô tomando aqui, ó. Gatorade. Quem gosta de gatorade? Nossa, mano. Nossa, quase. Passou isso aqui, ó. Ah, então deu certo. Camisa 2, aqui com meus amigos do Galo. E eu tô aqui na Arena, seu nome, seu bairro. Ah, tô aqui. O celular é meu, mano. O celular é meu mesmo, mano. O celular é seu? É, mano. Pois é, então pera aí, deixa eu me... É porque eu achei esse telefone ali, tava junto com as coisas. Ah, eu achei o telefone... Ô, mano, você pegou minha... Você pegou minha carteira. Ô, mano, não é preciso... A carteira é sua também, mano? É, na moral, velho. Não, eu não te dei, não, velho. Vai se fuder, mano. Vamos então, velho. Desculpa, velho, velho. O cara sem noção, mano. Galo acima de tudo, cana verde acima de tudo. Uh, rodas. O moleque do interior é foda. Você ganha hoje, não? Não, pera aí, você é esquerda? Eu sou hoje. Não, senhor. Você ganha outro, pai. Tá bom? Vai. A 1x1, segunda divisão. Que é lá? Que é a LB. Gol aqui não vale nada mesmo. Olha quem eu tô tomando aqui, ó. Gatorade. Energia que faz bem. O cara chegou. Agora vai. Pra fora! Que diferença, velho. Eu mirei em segundo divisão, mas foi pra fora. Pensa aqui. Você vai acertar. Nossa! Nossa, velho. Que diferença! Porra, cara ruim, mano. Agora é a minha vez. Eu sou acostumado. Eu sou da época de ver o Marcelinho Carioca, que morava no Rio de Janeiro, o Carioca. O cara colocava bala de quem quiser. O cara colocava cinco divisão. Quase, mano. Última rodada do chute de perna. Ninguém acertou até agora. Tá todo mundo com depressão. Cada um chutou duas. Agora vamos... Ah, tá. Seu senhor. Dá um aqui. Não, pera aí. Vem cá, vem cá. Vamos ver a conta. O matemático aqui, ó. Essa é a última rodada, né? Não, não é não. Cada um chutou duas. São três. É porque eu, Vilão, tava escutando o CD dos Kank ali atrás. Aí ele tá assistindo o CD dos Kank, ele tá achando que é... Bora na área, pá. Acabe iniciar. Bora, tem que fazer o gol, mas que tem que ser até atrás, irmão. Ô, Vilão, ô, Vilão, fala pra eles o que é CD dos Kank. Meu Deus, o que eu tô fazendo? O CD dos Kank é os caras que eu escuto desde criancinha essa música. Bora na área, pá. Você fazer o gol. Quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol. Vamos bater uma sal de pó pra esse cara, minha sal de pó. Bata muito. Sabe o que que é 50 pernas paradas no mesmo lugar? 25 cadeiras antes. E aí, Gustavo do Tubarão? Dizem meu, velho. Cê é igual a de peixe. Cê é igual a de peixe. É só peixe e cê é do deskank, pá. Eu vou acertar agora, mano. Agora vai, hein, vai. Vai, bebê, chá. Carro acima de tudo, grana verde. Faz isso não, mano. Eu vou embora, velho. Vai embora. Chega aí, mano. Não, Zé. Você não é o Fábio pra dar as costas, não, mano. Não, Zé. O Mario Bros, você vai sair aonde desse cano aí, Zé? Ô, mano. É o melhor dia da minha vida, mano. Juro, por Deus. É o fim de você, cê tem uma chance, mano. É, mano. Você tem uma chance, cê tem uma chance. Cê tem uma chance. Eu sou acostumado com a valgada. Fodei isso. Não é mais jogar bola, não. Vê lá. E o cara é canho. Eles falam que os canhões ontem é pão de bola. Porque eu fui um ganho setor. Ah. Passou muito longe. Positividade, mano. Aquecimento do vilão. Vai segurando, porra. 3x3. Já que você é o Gustavo Tutu Barão. Andou na francha. Pegue no barão, vou te pegar. Ah, andou na francha. Andou na francha. Cuidado, o tubar não vai te pegar. O tubarão pegou. Se você acertar, eu vou te dar o cê. Cê gosta de peixe? Eu não quero acertar, né? Cê gosta de peixe? O colete acabou. Eu garante meu peixe aqui, velho. Vou pegar a mão, mano, agora. Uuuuh. Quase que ele acertou a coruja. Ela é a coruja. Vou acertar, cê vai ver. Acertou? Ah! 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 Positividade! Se você tem uma chance, não tem uma chance, não tem uma chance. Fui criado na campanha, conjunto, barulho e capim, por isso é que eu canto assim. Que porra é essa, mano? Que que é isso? Vai, ataca, do fundo da grota. Olha! Nossa, quase que ele acerta, velho. Nossa senhora. Ah, vai, ataca. Como é que é essa música? Ele deu sorte, mano. Como é que é? Fui criado na campanha, conjunto, barulho e capim, por isso é que eu canto assim. Quando a roupa estrela dava, meu pingo da areia vai lançando o canão mina. Ah, a hora que é de amar버era, soma baradão mina. Quanto a mara em acuí vai cantando em puleiro errado. Ah, vai, 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 vai cantando em puleiro errado. Ah, vai, 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 vai. Gostei dessa música, cara. E aí, Goiânia! Eu só sei essa fala. E aí, Goiânia. Tá bom. Então tá bom. Te juro por Deus. Se você acertar, a gente pega o Buduviense ali na saída. Não, agora ele acerta de qualquer jeito. Deixa eu imaginar, deixa eu imaginar. Com carinho, hein? Com carinho. Tá valendo a Buduviense, hein? Mandinga pro vilão, Mandinga pro vilão, Mandinga pro vilão. Sai, Mandinga. Ah, você tá! Nossa, que diferença, mano! Nossa! Desperdicei a chance de ter eliminado todo mundo do Big Brother. No seu nome, no seu bairro. Mas tá empatado ainda. Tem que se empatar. Amizinhas, Cleiton. Não faça porra nenhuma. Escolher o melhor que tem do Brasil, mano. Que bom, começa. Nossa, vai cair. Vai cair. É! É! Tocou! Tocou o DP! Mentira! Ó, era o seu que roubei sua cena. Tá fora, Zé. Se ele acertar agora, o vilão é campeão. Se não acertar, mais uma rodada. Tocou o DP! Meu Deus do céu! Cai! 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 Caiu! Caiu! Como um gato! Você viu como é que ele pegou? Como um gato! Rebata de novo! O menino tá indo! Já tá valendo! É o Falcão! É o Falcão! Aí, aí, aí! É o Falcão, tá? Ah! Parar assim, caralho! Não! É de brincadeira! Aí não, mano! Aí não! Quis humilhar! Tem que ser humilde? Tem que ser humilde! Você me paga que você não tá humilde! Demorou, mesmo. Cuidado quanto? Toma aqui uns 50 reais! E pode ficar com troco, viu? Cuidado, o tubarão tá eliminado! Eu acho que ele ficou com depressão! Tamo junto! Camisa 12, que junto com a camisa 13, que 13 é galo, tá ligado? Isso aqui é uma coisa que pra todo mundo! Mostra satisfação! Independente de qualquer coisa! Só mais uma coisa pra finalizar! Jesus é luz, irmão! Boa, garoto! Tamo junto! Glória a Deus!